Olá, gente do YouTube, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, para quem não me conhece, eu sou a Kiki, como lembro, sou a platícola aqui embaixo, eu vou mostrar-vos mais um vídeo da rubrica Desabafos, e é a continuidade do vídeo que fizemos em Janeiro de 2018, portanto há precisamente um ano, eu trouxe este vídeo que eu falava realmente das metas, dos objetivos para o ano, e como me sentia frustrada quando eu traçava objetivos. Então comecei uma nova estratégia que é a anotação das aquisições, das minhas concretizações, daquilo que eu conquistei, portanto focarmos no positivo e não no negativo. Eu sou uma pessoa que acredito muito que o pensamento positivo ajuda, e que nos vai dar algum aumento também na vida, portanto eu faço dessa forma, todos os meses anotava algumas das minhas concretizações nesse mês, e portanto reuni um papelinho com todas elas, já estive a reler, e vou partilhar algumas com vocês, mas na altura eu desafiei-vos também a vocês a fazerem, que seja uma jarrinha das concretizações, que seja a anotação no diário, onde vocês quiserem, mas apontem objetivos que vocês conseguiram fazer, portanto concretizações efetivas e não gostaria de. Eu notava realmente quanto traçava o gostaria de, o objetivo para o ano, eu sentia que foi passado dois meses ou três, que supostamente já deveria estar a acontecer alguma coisa relativa a esse objetivo e eu não tinha, eu ficava muito em baixo, ficava mal, e portanto eu comecei a fazer dessa forma. Então eu agora vou partilhar com vocês algumas das minhas concretizações, deixem-me nos comentários as vósas e preparem-se para mais um ano de anotaçõezinhas, portanto desafio novamente em 2019 a fazer, para que em 2020 estejamos cá a falar sobre isto, isto se artigo 3 não avançar assim de forma muito rígida, não é? Mas pronto, então durante este ano eu tenho coisas simples, como às vezes eu ter feito um jantar que tenha sido mais especial e que tenha ocorrido bem essas coisas, como às vezes dar alguma coisa a alguém e ele ter ficado contente, também recebi, obviamente, e nós sabemos o valor que tem, pequenos gestos em alturas que a pessoa não está a contar, ou que não seria suposto, que realmente dão-nos alegria, e depois tem coisas mais sérias, por exemplo, no meu caso, e no momento em que eu estou da minha vida, há um ponto muito forte e que rugou durante o todo a estar novamente sobre ele, portanto ele está várias vezes, de uma forma ou de outra, nas minhas concretizações, porque realmente esforcei-me muito e tentei fazer coisas para isso, ainda com o trabalho, portanto, como vocês já neste momento estou novamente a part-time, mas durante um período de tempo de 2018, eu estive praticamente a full-time, porque juntei várias partizanhas que me permitiram ter um horário completo. E portanto, algumas das minhas conquistas estavam aí, ter conquistado o posto de trabalho, uma conquista muito simples como realmente ter um sentido de vida, portanto, eu estava completa, vamos assim dizer, em todos os aspectos que para mim me faziam ser feliz, portanto, eu estive muito, muito feliz durante esse período. Novamente, agora, eu estou normalmente um pouquinho triste, porque realmente eu já não tenho tempo completo, mas vamos continuar a lutar, portanto, durante vários meses, certas anotações que eu tinha de concretizações, sem a ver com o sentido da vida, estar contente com o trabalho, o sentido de responsabilidade, essas coisas todas. Após o termo desse meu contato, que eu sabia que seria até junho, portanto, depois disso, eu também voltei-me a esforçar, vinha de uma altura, realmente, com alguma estabilidade financeira, vinha de uma altura que me sentia produtiva, que me sentia com o objetivo, com o alento, vamos assim dizer, para viver, e realmente eu tinha muitas dúvidas que fosse conseguir novamente, e sempre que eu fui fazer a substituição, a minha licença de maternidade, e obviamente a pessoa retornou para o posto, e dificilmente abriria outro posto, como não aconteceu, não é? Portanto, o que é que eu fiz? Eu voltei a investir nisso, portanto, eu tentei fazer novamente a partilha de informações, oficiar rastreios em alguns locais que eu estava a trabalhar, rastreios gratuitos, para que possa dar a conhecer, chamar as pessoas, e realmente verificar se não precisam, porque às vezes as pessoas não seguem, não percebem, porque não conhecem, e acham que não têm qualquer dificuldade, no caso, eu trabalho sempre mais com crianças, neste momento, e foi dentro dessa faixa etária, que eu realmente desenvolvi esse trabalho, e lá está, porque as coisas que nós às vezes vemos, que os nossos miúdos têm, que se calhar uma ação por mês, ou de 15 em 15 dias, iriam ajudar, e que durante, se ela há um ano, que seja, a melhorar alguns aspectos, e depois já não seria necessário, e não estou a dizer que têm muita dificuldade, ou deficiências, não, às vezes são só simples dificuldades, como nós, que somos mais descoordenados, ou que temos mais dificuldades, com direitas e esquerdas, que teria sido necessário, um trabalho, no nosso período crítico, portanto, quando nós estamos indo em desenvolvimento, que não foi realizado, e nós mantemos-o como adultos, às vezes são coisas que, não são assim tão difíceis, e não nos estrogam tanto na vida, mas há outras coisas, que às vezes não colocam algumas dificuldades, mas portanto, é dessa forma, essas concretizações, eu realmente, motivei-me muito, e trabalhei muito nesse aspecto, e então, era um dos pontos, que eu consegui alcançar, e que me deixou feliz, em alguns meses, e já estamos a falar, setembro, outubro, depois, realmente, isso foi, tive a parceria, para executar isso, depois, o executar novamente, tenho também, por exemplo, quando consegui, ir para a recepção, porquê? Porque foi mais uma aposta, de confiança em mim, que realmente poderia estar, que era mais um post, é mais dinheiro, portanto, lá está, quase todas as aquisições, que eu tenho, são dentro desse aspecto, depois, tenho algumas coisas, aqui do YouTube, também anotadas, tanto no início do ano, como mais no fim, no início, tem a ver um bocadinho, com o investimento, que fiz emprego, mais um bocadinho de tempo, e tentar perceber, um bocadinho mais de edição, escolhendo músicas novas, portanto, não deixar as coisas, a andar em sol, mas também tentar, incluir aqui, alguns aspectos, e mais para o final do ano, tivemos o vlog, mas nem gente, portanto, apesar de ter havido, ali um irrito, ou outro, acho que correu, tudo relativamente bem, publiquei, sobre todos os dias, e portanto, realmente, acho que isso, é o mais importante, realmente tentar dar, porque realmente, gente vendo bem no vlog, mas, um bocadinho difícil, ter uma vida super normal, pode ser, extremamente desinteressante, portanto, realmente estar ali, a publicar consecutivamente, é complicado, enquanto em vlogs normais, eu corto essas coisas, eu junto vários dias, para que ponha só o mais interessante, mas portanto, é isso gente, aqui estão algumas, as minhas concretizações, existem outras, mais pessoais, ou nem tanto, mas eu decido partilhar, estas com vocês, deixem aqui nos comentários, as vossas concretizações, vamos lá, iniciar mais um ano, de 2019, com novos objetivos, para quem estraçar, ou então, com muita vontade, muito positivismo, que eu acredito, realmente, muito nisso, eu acredito muito, tanto em ser positivo, como no karma, eu acredito, que quando as vezes, as coisas não nos estão a correr, e estão a correr melhor, a outra pessoa sem mérito, ou assim, que o karma, vai a levar a uma volta, portanto, sim, basicamente é isso, espero que nós, nos vejamos no próximo vídeo, fiquem bem, um grande beijo, e tchau!